Seu Olavo é morador do setor Santa Helena há mais de 20 anos. Ele conta que a obra do Cimei em frente à casa dele começou há quase uma década. Está quase tudo pronto, mas nunca chega ao fim. Todo mundo precisa andar aqui, todo mundo precisa, todo mundo trabalha, tem filho e tudo. Necessita do Cimei. Esse vídeo enviado por um dos vizinhos do Cimei inacabado mostra que agora tem gente morando lá dentro. Tem gente morando. Esse carro que apareceu aí nas imagens agora não está aqui dentro, mas a gente escuta, ó, tem cachorro aqui. Ou seja, tem alguém realmente morando aqui, alimentando esses animais, alguém que vem aqui a essa obra inacabada pelo menos uma vez por dia e a gente não consegue entender por que ela não é finalizada. Há muitos anos atrás eu mesma estive aqui, realmente não tinha muro, não tinha essa espécie de casa montada. Hoje a gente já vê que está tudo montadinho, está tudo prontinho e os moradores dizem que na gestão passada o prefeito Iris Rezende inclusive esteve aqui fazendo a inauguração desse Cimei. Inaugurou sem estar finalizado e por isso ninguém nunca pôde usar esse Cimei. De acordo com os moradores da região, brita, areia e outros materiais de construção que ficavam na porta do Cimei foram furtados. Da primeira vez sumiu muita coisa. Aqui na frente tinha quase 10 caminhões de brita e de areia, aí olha o que é que tem. Eles não terminaram a obra e não tem mais nada aí. Carla é diretora de uma escola no bairro. Ela diz que muitas alunas, adolescentes que têm filhos, ainda não voltaram para a escola, já que não tem com quem deixar as crianças. É uma comunidade carente, as mães precisam trabalhar, às vezes elas ficam aguardando recursos do Estado, mas é muito pouco e elas precisam complementar a renda com o trabalho. E sem o Cimei é impossível isso. A entrega do Cimei vai trazer benefícios para os moradores do setor Santa Helena e bairros vizinhos. Houve a pré-inauguração, a gente falou que finalmente, nossa, vai terminar, as mães serão beneficiadas, mas infelizmente parou e não retornaram.